Vou dar aquela revisão na bichinha aí Vou pegar tudo que precisa Vou colocar o nosso passinho de freio atrás Tirei as rodelas, vou colocar as rodelas Vou colocar as rodelas A revisão é básica, não sei o que é esse aqui, mas está trocando Estava com essa outra merda aqui Filtro de gasolina Correia dentária Filtro de ar Óleo Cacilha de freio, cacilha, lona E aí vamos nós Vou colocar o alinhamento E é isso aí Vamos nós e até o próximo vídeo Obrigado